Olá amigos do Manto Juventino, o Juventus classificou-se a segunda fase do Campeonato Paulista Série A2. Na primeira fase da A2 tivemos 120 jogos, 291 gols, uma média de 2.43 por jogo. O melhor ataque foi o do São Bento de Sorocaba, foram 27 gols, sendo 13 em casa e 14 fora. O Juventus fez 19 gols, foi o quinto melhor ataque, sendo 8 em casa e 11 gols fora. A Ferroviária fez 15 gols, foi o quarto pior ataque, sendo 8 gols em casa e 7 gols fora. A melhor defesa da primeira fase da A2 foi da Ferroviária, 10 gols sofridos, sendo 5 em casa e 5 fora. O Juventus teve a oitava melhor defesa, com 16 gols sofridos, sendo 4 em casa e 12 fora. A pior defesa do Campeonato foi a do Monte Azul e do Comercial, 29 gols sofridos. O melhor aproveitamento como mandante foi do São Bento de Sorocaba, em 8 jogos conquistou 7 vitórias, 0 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 87,5%. O Juventus atuou 7 vezes em casa, conquistando 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, um aproveitamento de 52,4%. A Ferroviária atuou 8 vezes em casa, conquistando 3 vitórias, 5 empates e 0 derrotas, um aproveitamento de 58,3%. O melhor aproveitamento como visitante foi do 15 de Piracicaba, em 7 jogos conquistou 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 66,7%. O Juventus atuou 8 vezes fora da Javari, e conquistou 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 45,8%. A Ferroviária atuou 7 vezes como visitante, conquistando 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 57,1%, que o colocou como o segundo melhor aproveitamento. O melhor aproveitamento geral foi do São Bento de Sorocaba, em 15 jogos obteve 9 vitórias, 5 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 71,1%. O Juventus em 15 jogos obteve 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 48,5%. A Ferroviária, nos 15 jogos, obteve 6 vitórias, 8 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 57,8%. O melhor público foi o do São José, foram 30.845 pagantes. O Juventus teve o sexto melhor público, com 12.412 pagantes. No jogo Juventus e São Bento foram 944 torcedores. No jogo Juventus e Velo Clube, foram 552. No jogo Juventus e Vinense, 560 torcedores. No jogo Juventus e Quinze de Piracicaba, 1.851 torcedores. No jogo Juventus e Monte Azul, foram 2.083 torcedores. No jogo Juventus e Itaubaté, 2.330. E no jogo Juventus e Noroeste, 4.092 torcedores. A Ferroviária teve o décimo primeiro melhor público, com 6.539 pagantes. O Noroeste enfrenta o São Bento de Sorocaba, em Bauru, no sábado, dia 23, às 15h. No mesmo sábado, dia 23, às 19h15, o Velo Clube recebe o São José, em Rio Claro. No domingo, dia 24, às 11h, o Juventus recebe a Ferroviária, na Javari. E no mesmo domingo, às 11h10, a Portuguesa Santissa recebe o Quinze de Piracicaba. Nos jogos de volta, também estão definidos. Na quarta-feira, dia 27, às 19h, a Ferroviária recebe o Juventus, em Araraquara. Às 19h30, da mesma quarta-feira, o São Bento recebe a equipe do Noroeste, em Sorocaba. Às 20h, o São José recebe o Velo Clube, no jogo de volta, em São José dos Campos. E às 20h, o Quinze de Piracicaba recebe a Portuguesa Santista, em Piracicaba. O critério para definição de grupos, a fase semifinal, são em função da campanha. A primeira melhor campanha, enfrenta a quarta melhor campanha. E o outro grupo é formado pela segunda melhor campanha, enfrentando a terceira melhor campanha. Por favor, curtam o nosso canal, curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho